Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo, você está no canal Saiba Plus, sejam bem-vindos! Hoje pessoal aqui é mais um vídeo da série sobre imagem da TV. Muitas pessoas chegam no meu canal perguntando como que faz para arrumar a imagem da TV. Muitas configurações tem aqui no canal e eu sigo sempre em busca de uma configuração perfeita. Eu estava testando aí nesses quatro últimos dias uma imagem que para mim coube bem para assistir filmes e séries. Mas de repente aí você se identifique para assistir outros conteúdos. O que eu gostei mais de assistir foi filmes e séries com essa formatação. Então já tem interesse em saber qual é essa formatação. Se chegou no canal, já se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. Pode voltar aqui no canal porque todos os dias tem vídeos aqui no canal. Então é só digitar aí na aba de pesquisa do Google ou do YouTube Saiba Plus TV. Combinado? Se inscreveu no canal, ativa o sino das notificações, deixa aquele like, compartilha, é claro, esse vídeo com seus amigos. E no final do vídeo, se quiser, deixa aquele comentário, a sua opinião que eu vou gostar de saber. Combinado? Sem mais enrolação, então, vamos para o vídeo. Então pessoal, a configuração de hoje é, como eu falei, configuração sobre... Eu gostei mais de assistir ela com filmes, tá? Clica aqui no botão de configurações de imagem. Em imagem, você vai clicar em filmes. Então aqui, a luz de fundo, ele vem com padrão 80, tá? Mas eu recomendo que você coloque em 95, certo? Muitas pessoas aí me perguntam sobre a questão da luz de fundo ficar muito alta que queimaria os LEDs da TV. Pessoal, a ATCL nunca se pronunciou nisso. Isso aí é uma coisa dos usuários da TV. Eu, inclusive no canal, já falei para as pessoas também que é recomendado colocar menos de 50%. 95%, mas isso é sobre... é uma questão dos usuários. Eu recomendo vocês nessa configuração para ficar uma imagem melhor, 95% na luz de fundo. A saturação de cor, a gente vai aumentar um pouco. Vai colocar aqui em 55. Configurações, ajuste de brilho. Contraste, 45. Nível de preto, 48. Contraste dinâmico, desligado. Esticar a imagem, desligado. Brilho dinâmico, desligado. Contraste local, desligado. E gama, mais 2. Matiz, como eu falei, sempre 50%. Cor dinâmica, ligado. Temperatura da cor quente, menos 5. Temperatura da cor quente, menos 5. Que é o máximo ali da temperatura da cor. Então, nitidez, 5. Modo de tempo, redução de ruídos MPEG, desligado. Redução de ruídos normal, desligado. Ajuste na nitidez de movimento, ligado. Backlight scan, desligado. E ajuste de tela, formato automático, ligado. Modo de tela 16x9. E imagem cortada, desligado. Aplicar para todas as fontes. Ok, deixei em azul. E pronto, pessoal. Essa configuração ficou excelente para assistir filmes e séries. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. E até o próximo. Tchau. Tchau.